João, como é que se deixa chegar numa situação como essa? Investir em prevenção não significa economia para os cofres públicos? Sem dúvida. Aliás, é um tema recorrente. A gente já comentou esse tema nesse jornal várias vezes. Primeira coisa, vou voltar a dizer isso. Todas essas estradas, esses quilômetros todos asfaltados que o Brasil tem, isso é um patrimônio. A estrada é um patrimônio da sociedade. E como todo patrimônio deve ser preservado. Você deixar de fazer a manutenção correta na estrada, você está jogando o seu patrimônio pelo lixo. A infraestrutura do Brasil é muito pobre. Em termos de estrada, é paupérrima. Vamos imaginar só o seguinte, a Via Dutra que liga São Paulo-Rio, duas das maiores cidades do Brasil e duas das maiores cidades do mundo, é um negócio quase ridículo você achar que você estabeleceu essa ligação. É muito ruim a estrada. Quando a gente vê as estradas que saem de São Paulo, que são as melhores estradas do Brasil, são muito ruins perto da necessidade que você tem de ver outros países. Você vai na Europa, eu não estou falando para ir na Alemanha e ver as autobans alemãs, que são show. Basta, você vai a Portugal, você vai a Espanha, as estradas são muito melhores. Então, a gente deixa de construir as estradas, constrói mal essas estradas e depois não as mantém. E a gente perde. E aí sempre vem aquela história, vamos privatizar. Como se privatização fosse uma nada solução de todas as questões de infraestrutura em particular. Nesse caso, melhorou, assim, nesse setor? Porque vimos ali que são as públicas que estão em pior condição, quase na totalidade aí, não é? Sim, nas que foram privatizadas, que foram privatizadas com a concepção correta da privatização, da concessão, melhoraram muito. A gente vê aqui em São Paulo, onde o plano de concessão, que vem desde o governo Mário Covas, foi muito bem feito. E as estradas foram preservadas e melhoraram muito mais. Há determinadas estradas que o concessionário dá lances tão absurdos, de baixo, que depois ele não consegue manter. Ou os problemas da estrada é muito ruim. A gente tem que entender, por exemplo, a estrada. A coisa mais barata da estrada é a capa asfáltica. O asfalto, que todo mundo fala, o asfalto é o mais barato. O duro e o custoso é você preparar essa estrada, desde a sua construção, do seu leito, galerias, drenagem, recebimento. Mas tem asfalto de má qualidade ou mão de obra mal feita? Porque isso a gente vê que às vezes resolve algumas coisas e logo já volta. Tem, mas a gente tem muita mania de criticar a capa asfalta. Não há capa asfalto de boa qualidade se a infraestrutura dessa estrada não é bem feita. A água, a gente estava falando de chuva, a água, a erosão é um dos grandes destruidores de estrada e de asfalto. Se você não faz uma base correta, com galerias, com drenagem correta e eficiente, essa água vai destruir o asfalto com a melhor qualidade que você tem a fundo, com as melhores mãos de obra. Então, falando aí de segurança das pessoas, não é? É, sem dúvida. Quer dizer, essa questão de... Eu concordo inteiramente com o João. Primeiro, um bom projeto, não é isso? Segundo, uma boa engenharia. E eu falo isso porque aí entra uma questão também que eu acho que a gente tem que ver a nível federal e estadual, que é a capacidade do poder público de fiscalizar a obra. Aí tem muito problema, quer dizer, você contrata uma obra e se entrega uma outra obra. Quer dizer, e a questão do que o João falou, manutenção. Quer dizer, manutenção em casa. Quem mora em prédio, você não tem manutenção. E quando não tem, é dinheiro para empurrá-lo, né? O condomínio tem uma obrigação legal de você ter um fundo de manutenção. O Brasil tem um problema de que nós não damos a mínima atenção à manutenção de infraestrutura. E até depois, RUI, e não é só infraestrutura, é o caso do Museu Nacional. Quer dizer, você deixa de tomar as medidas e o dano... E depois assistimos várias tragédias anunciadas, né? Exatamente, tragédia anunciada.